Esta já é conhecida, que é a vinda do Schmeichel, em que na altura andávamos a dizer ao Paulo, agora vem o Peter, deixa eu falar inglês, mas tu ouve, não vais dar barraca, agora vem o Peter e vai falar inglês contigo, ele não sabe ainda falar português, e andávamos a ensinar, olha, ele vai dizer, good morning, e tu vais ter que responder também inglês, que é para impressionar-se logo o Peter, e ele vem, aquilo foi, não dava para ter batido melhor, o Pedro é agora a ver, o Peter, nós estávamos ali todos, para o Paulinho, para o receber, e o Pedro quando vem, é o Peter, Paulinho, e o Peter, educado, good morning, Paulinho, e o Paulinho no seu inglês, percebia-se que ele sabia, falava inglês, diz, fuck you, Peter. E aí E aí E aí E aí Seja bem-vindo a mais um Barra Sportive Depois de duas semanas em Torres Vedras Estamos desta feita em Moscavide Com duas antigas glórias do atletismo português Domingos Castro e Paulo Guerra Dois dos mais notáveis atletas do fundo e do meio fundo Do panorama nacional e também internacional Com grandes feitos conquistados para o nosso atletismo Domingos Castro, quem não o conhece Humano de Dionísio e vice-versa Muitas vezes confundidos Domingos e Dionísio Castro Olá Miguel Olá Domingos, muito obrigado por teres-te Dito que sim, para estar aqui connosco Paulo Guerra também, um amigo teu Um alentejano, não é? Barraquinhos Ambos foram atletas no Sporting O Paulo também ao Maratona e tu também Por isso estamos entre boa gente, Carlos Atletismo Era o melhor, melhor Treinar era o melhor eu Floresta de Moscavide É na Floresta, aqui no Amigo Rocha O nosso Amigo Rocha Eu perdi-me para chegar aqui, na Floresta Não quero tanto Ah pá, agora tivéssemos para o Miguel Eu estava já de boca aberta Onde é que este gajo perdeu? Vamos esperando Aqui na Floresta, no nosso Amigo Rocha Boa gente Miguel, se me permites Olha, já quero agradecer a gentileza pelo convite Sou sempre eu Aqui, tenho um prazer, está aqui o Carlinhos Carlinhos, aquela máquina De longa data Me disseste o Paulo, amigo também de longa data O nosso Barranquinho Barranquinhos? É mesmo na ponta Quando o Paulo veio para o Sporting Eu não sabia onde que era Barranquinhos Que Barranquinhos que é? Ah, eu cheguei a Alvalade e disse É pá, o meu avô tem lá um burricalho E ele, o que é que é um burricalho? Ah, você não quer um burricalho? É pá, Alvalade, um burricalho é um muro pequeno E ele deu, ah, conho, isso é o quê? Olha, em vez de chamar Paulo, olha lá que é o conho Estás a ver o trocadilho, o burricalho? Não sei Ainda que era o burricalho Histórias, não sei se eles têm Tem, tem O tatismo é diferente É a correr Por isso é que eles devem ter muitas Nós temos muitas histórias Ah, solta-te Sem ser a correr Deve, deve Uma história assim engraçada que eu tenho Com o Mano Dionísio Logo no princípio, que fomos para o suporte Temos um convite, fomos para o Japão Bem, logo para o Japão Falar inglês zero Então, lá vamos os dois sozinhos Lisboa, Madrid Madrid fizemos uma escala Foram sozinhos Sozinhos Porque depois tínhamos um intérprete lá em Tóquio Nossa espera Lisboa, Madrid Madrid, Alasca Depois Tóquio Bem, quando levámos de Madrid para o Alasca Um japonês assim com estóquio de espanhol Estava a dizer Ah, está atenção com vocês A entrada no Japão Não pode levar comida Por que não pode? Nós levávamos roupa Roupa e as latinhas Roupa levávamos pouco Agora comida A gente levava um secão de comida Estava para a comida lá Comida assim Vamos comer Vamos lá Chouriço Chouriço Queijo Todo esse material E a todo Dizeram o japonês Como já estou aqui no avião Nem vontade tivemos Nós chegámos lá no aeroporto de Tóquio Uma estratégia Tunísio Vamos para as mochilas às costas E o saco da comida assim no chão E vamos emporrondo com o pé Vamos lá na fã Não, foi assim uma mesa Onde punhamos os sacos em cima Para registrar Ah, sim, sim Nós o saco da comida no chão E nós íamos emporrado Iamos emporrado E com a mochilas Não conseguimos passar Vê lá O saco da comida Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Pá, chegámos lá a Tóquio Depois tínhamos que fazer Do aeroporto Mesmo à cidade 100 km de autocarro Estava lá alguém É autocarro, vai Chegámos a Tóquio E o intérprete era um russo Depois de Tóquio Tínhamos que ir para uma outra cidade Uma cidade que era Shizuoka de comboio rápido Primeira vez que eu tenho de comboio rápido E então O intérprete trouxe E estamos tramados Como é que não vamos sofar agora? Um problema que ninguém se entendia Zero Inglês, olha Nem because Nem A única solução O que é que foi? Eu em japonês Tinha estado aqui em Portugal Um jornalista Que fala português E pá, lá arranjámos uma forma Ligaram para ele Ele foi traduzindo Então comemos qualquer coisa A meter-nos no comboio Do comboio Chegámos a Shizuoka Estava alguém à nossa espera E meteu-nos no hotel No Japão Nós chegámos no hotel Mas eles dão Uma quantia em dinheiro E tu vais comer onde queres Dinheiro de um que logo estás lá uma semana Dão-me para quatro semanas Eu disse Ih, é tanto o dinheiro Não vou economizar Comer para comer Aquilo tinha Havia uma diferença horária De oito horas Sim, era muito É pá, duas, três da manhã Nós acordávamos cheios de fome Ai, espera aí Mas com o material O material O que estava O estaminé E eu disse Estava a comer, a comer Até que no outro dia Venha-se intérprete o japonês O que é que nós fizemos? Oferecemos-lhe um queijo É um queijo da serra Daqueles queijos que têm cheiro Tem cheiro, sim Só olha, ó Está queda Está aqui É para levar-te para a família Para casa E leva o queijo Passados dois dias Aparece-lhe com o queijo E cheira mal O queijo Então, ó, está queda Os meus filhos dizem Cheira mal Não quiseram Devolveram 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 o queijo Vai, Paulo Conta lá que eu já conto Uma também do Irão Olha, para mim Uma das histórias que ficou Mal embarcada Também deve ser ele Porque obviamente Quando cheguei a Alvalade Para representar Portugal Nos primeiros campeonatos do mundo Eu era o único júnior E então fomos estagiar Para o Hotel Valde Lobos Em Sintra Tem que ver E então o único júnior E eles todos Fernando Mamet Os Castro Todos Epá Epá Então Começaram a inventar Para me pegar uma partida Pois Uma praxezinha Uma praxezinha Tu vais ser Começaram assim Epá, ei Olha, olha Olha Com a conexão Com o Com o Com o Com o que estava Na seleção do hotel Chama-lhe Atenção Intervista Intervista Vem, vem Atenção Levo-os todos Tens que mudar O fato de treino Para uma roupa normal Porque vêm jornalistas Porque tu vais Para um clube Não sei das quantas E não sei como é E eu telefonei para o hotel E eu já vou desistir dos estudos Logo Eu disse Não vou desistir dos estudos Porque eu vou seguir E já não sei como é E então Eu chego lá Na seleção E eu E o tempo a passar Meia hora E nunca mais Nada na épia Até que telefona Um pouquinho Então Olha, estamos atrasados E eu Uma hora Aliás Não é 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 Essa foi logo O batismo Que eles me fizeram Ao longo do campeonato do mundo E depois Obviamente Obviamente Tivemos Tivemos Muitas histórias Ao longo Ao longo Ao longo Desses 20 anos De carreira Mas acredito Que Acredito Que acima de tudo Independentemente Porque quando ele Chegou a Alvalade Primeiro Que eu Eu ainda estava no Alentejo Né E eu depois Chego Chego a Alvalade Mediamente ao Sporting Mas depois Eu fui para o Maratona E o E o Presidente do Do clube Perguntou-me O que é que eu achava De nós Irmos buscar o Domingos Castro Ao Sporting E eu disse assim É o meu maior rival Mas acima de tudo É o meu maior amigo Eu quero ele Eu gostaria que ele Tivesse comigo Treinado Também aqui Aqui no Maratona E então Ao fim e ao cabo Passado 5 ou 6 anos Ele também estava No clube No clube Por isso Houve sempre Essa interligação Acima de tudo Éramos rivais Na hora do tiro De partida Mas até hoje Prevaleceu Este facto Que às vezes É difícil É difícil De encontrar Que é amizade Trazias para ele Os choristas de Barrancos Eram os choristas de Barrancos E o presunto de Barrancos Para ele Obrigado Ai uns 15 ou 20 anos Eu disse Vem a Barrancos E nos últimos 4 dias De agosto O que é que há lá? Há uma festa do caneco É a grande festa Sim E então ainda me lembro Lembro A largada do touro Às 8 da manhã E nós estávamos cá em cima Não, não, não Vamos lá mais para baixo Aquilo era uma subida do caneco E então Pusemos ali Uns 100 metros Da largada Do touro É para tal não é Que o touro vai investir Numa árvore pequena E a árvore dobra E quase nos derruba Nos derruba Que nós estávamos agarrados Há uma Há uma proteção Que estava ali E uma vez também Fomos dos primeiros Em termos de equipa Fomos dos primeiros A utilizar a altitude Como benefício do treino E então fomos Em 1995 Lacevira Não, Lacevira Foi outro caso Foi o caso da altitude Diziam A final ainda me lembro disso E então Em 1990 91 Fomos os primeiros A equipa A primeira equipa A estagiar No centro de alto rendimento Em Serra Nevada Estreamos Estreamos Estavam a pintar a pista Na parte de 200 metros Que a pista tinha 400 E nós estávamos a pintar E nós estávamos a treinar Na outra que já estava seca Éramos os primeiros Fomos os primeiros atletas Do mundo A fazer estagio Por equipa Em Serra Nevada E então Diziam que a altitude No início Atenção Vocês não corram Vocês só caminhem E então nós Nós que éramos atletas Não podemos correr Como daquele ali à rua É para não correm Isso faz mal E então Toma Uma hora de manhã Outra hora da tarde Da tarde É para aí Então nós Nos saturámos Eu e mais outro colega Olhámos para o pico Molha Sena 3.410 E se fôssemos até lá Eu e outro colega Fomos para lá Então não é que aquilo Começou a fazer de noite A vinda para cá Começou-se a fazer de noite Se não fossem os alpinistas Que estavam lá Andavam a aceleração toda Ele e os treinadores E tudo A procura E nós lá De noite a 3 mil e tal No meio da neve Se não fossem os alpinistas Que nos trouxeram Inconsciência 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 Só que nós não vimos Que aquilo era tão longe E demorámos tanto tempo Porque era gelo E neve E terra Para depois fazer o retorno Até os alpinistas chegavam Nós Em fatrenos E eles com os bastões E com as botas Com os bicos E não, não Nós que é técnico O que fazem vocês aqui É, mas viemos fazer Uma caminha Vocês não podem Têm que regressar Só podiam ser portugueses Era a proteção civil Cá em baixo Cá em baixo Em Serra Nevada Já a procura Porque eles todos Atentos do final Viram alguns portugueses Dois portugueses Lá no meio da montanha Ai ou qualquer coisa Amigos, então histórias Em provas Em corridas Tem uma história Logo no princípio Da minha carreira Em Braga Que eu e o meu irmão Vamos na frente E é um gajo Que me dá um empurrão E o meu irmão Levanta o braço Assim Pá Leva já uma Chega-se no fim Eu fui primeiro O meu irmão Acho que foi terceiro Chega lá um juiz Olha, faz favor A organização Esse aí Que era eu Ofereceu porrada Ao adversário Descassificado Era o teu irmão Era o teu irmão Descassificou-me Descassificou-me a mim Que tinha cá E eu não tinha feito nada E o Dionísio Passou para o segundo Que tinha sido Gêmeo Parece que faz ser gêmeo Parece que faz ser gêmeo Ele tem uma história Não conseguia Sim, ele não conseguia E quando cheguei a Alvalade Em outubro de 89 Ele e o irmão Caramba Eu olhava para ele Cabelo comprido Magrinho os dois Gêmeo E qual seria o qual Eu até ver Até que eu comecei a ficar Olha Um tem mais cabelo Aqui no meio Do contra Então Só os distinguia Quando estavam a 5 metros Se estivessem a 10 ou 15 Eu não sabia quem era um Quem era o outro Tinha-se de defender Até chegar aos 5 metros Tinha-se de defender Pois é Não disse o nome Não disse Ih, não, não Nessa altura O respeitinho Não, naquela altura Não era fácil Não era fácil Mas eu tenho uma história Muito gira Também no Japão Com o mano Aquela gente Acordava muito cedo Pronto, por causa do fuso horário E um dia Ah, dá uma voltinha E eu ia Dá uma voltinha Passava-me com uma gasolina E olhava assim Para a montra E vimos aquela almofada Do pescoço do avião Sim Oh, Dionísio, estou ali Espetáculo Vamos lá comprar duas Mas chegávamos lá A falar zero E o japonês também Falar também zero E o japonês Não é zero E nós O japonês Resumindo e concluindo Aquilo não era para vender O japonês estava a dizer Lá na língua dele Que aquilo não era para vender E nós Mas nós queríamos comprar isto Duas Duas almofadas Vamos com Não, não, não Uns 20 minutos ali A lutar uns com os outros Até com o japonês Assim, porra Já não posso mais com estes gatos Toma isto Pega lá Um pouco mais Vos deu Não, não Cuidado Cuidado Nós estávamos lá E comecei a ficar com fé Então, menino Teve que ir para casa Fomos levá-lo Fomos levá-lo Aliás Estar nas seis horas Em Tangeroceta Para fazer a travessinha Mais as galinhas É, é o ver Era galinhas Até que houve um que sentou No trabalho Sentou-se no meio do trabalho Um ao lado e o outro ao lado Fomos para lá O coisa, o parabrisas estragou-se À procura da Nami Oh, meu Deus Sabe, eu quando fui para o Irão Fui eu e os meus adjuntos Quando chegámos Para aí, quatro malas Sabe onde é que as malas iam? No táxi Em cima Ainda estamos a falar Em 2014 E na mala iam o quê? As galinhas? E as malas em cima Para buscar Tudo ali Tudo com fitas Com cordas Não é cordas Mas pronto É parecido Estavam tudo ali Parece aqueles filmes Que a gente vê Com os carros E a mala Direita Era assim De um aeroporto Para o outro Primeira vez que saímos Que ainda são para aí 45 minutos Uma hora Para sair do aeroporto Internacional Para o Como é que se diz? Para onde? Para o aeroporto Não era internacional Nacional Nacional, não é? Sim Os voos domésticos? Sim Eram para aí Uma hora de caminho Pá Quatro bolas Carregadas Neste Carregadas Em cima Aquilo Mas ainda Mas ainda Mas isto acontece Isto ainda em Marrocos Eu nunca na minha vida Tinha comido O terrava Nem sei o que era Ah, este é meu Eu também Estava muito O terrava Pois está Porque só comiam salada Que a salada era boa E o terrava O terrava Eu vou à casa do bairro Até começámos Tóra e na vermelha Ah, 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 ah É sangue Todos queremos vir agora Estamos todos com ele Ah, 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 ah Estamos a morir a sangue Estamos a morir a sangue Ah, ah, ah O sangue, meu tio O hospital Lembras-te do que o tempo O mais velho O meu tio O hospital O hospital O doutor Sangue, sangue, sangue Vai haver era Da-bo-terrava Ah, 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 ah Acho que o distante Eram poucas Ou quase nenhum Mas o pessoal treinava E o rapaz Cara O Eduardo Henrique Que é que ele vês Fez um estendal No quarto dele Uma cordinha Atravessaram o quarto dele No quarto todo? E roupa Lavava a roupa E estendia Um secava Com um secador Com um secador Ia secando a roupa Todos os dias Como é que ele fazia? Pegava numa bolacha Ia secar a roupa Com um secador Internacionais de atletismo Sim, alta competição E isso era alta competição Altíssima Éramos dos melhores Quase dos melhores da Europa O futebol podia ter Um bocadinho melhor Nesse sentido Do que vocês Isso tinha De certeza Mas era quase o mesmo género Em comparação Era quase o mesmo género Porque tu chegavas também Os equipamentos Treino e tudo E de jogo Mais ou menos Os equipamentos de treino Aquilo era Até não me lembro Lá no Sport O que vocês Aqueles fatos Aqueles fatos As botas Iam para dentro da sauna Ficavam todas Enragar Tudo encraculado Ali as botas Com o calor da sauna Que era para secar Era tudo assim Não é? Eu lembro Pois não existe Pois não existe E os equipamentos E na nossa altura Por exemplo Na seleção Imagina Davam um equipamento A gente Se desaparecesse Uma camisolina de treino Que aquilo Era um farrapo Não havia mais Não havia mais E tinhas que pagar As camisolas de jogo Isso era um perigo Tinha a estar a tomar banho Mas sempre com o olho No burro No coiso Que era Que roubava a camisola Que era Pois tu é que pagavas Roubavam a tua Para que tu o pagares Era assim Tinha que se pagar Não havia Mas depois também vi Muitas equipas Algumas equipas De futebol de salão Nesses aí da rua Filhos de alguém Da federação As camisolas Chegavam para o celular As camisolas da seleção E a gente não podia ter uma Mas enfim Mas eles eram pior Outros tempos Outros tempos Realmente As chapatilhas Vossas Faça ideia A diferença Eu vim para o Sporting Em 83 Tiveste-me ter pregos Escalhar nas chapatilhas Eu vim em 83 Por acaso Nesse ano Eu treinei todo o ano No Soco do Porto No estado das Antas Ainda me recordo bem Ainda convivi Um bocadinho Com o Pedroto Com o Moraes O Fernando Gomes Que ainda estava lá Ainda convivi Com essa gente Sim Depois no fim Dessa época Porque eu treinava Com um treinador Que era do Porto Mas eu não pertencia ao Porto Sim Depois no fim É que vim No fim do ano É que vim para É que vim para o Sporting Quando eu ia para o Sporting Eu lá em Guimarães Eu corria com umas chapatilhas O que diz Sport Taxi Que Sport Taxi Toda rotas Toda rotas Isto é o distinto Toda rotas Chego a Lisboa O seccionista O Pignatel Olha Domingos Vais à loja do Carlos Lopes Que ele tinha uma loja Ali na caçada Poço de Mouros Naquela grama Vais lá Ele já sabe Vais buscar Umas chapatilhas E umas chapatilhas de pregos De corta-mato Eu chego lá Uma chapatilha Esta Nike Eu até fiquei doido Chego a correr aquilo Não precisava nada Se calhar ainda disseste É da Nick Exato Exato O inglês Exato Exato O inglês Exato Exato O inglês Exato Lá Chegou O seccionista Pus logo lá Em cima do armário Passado pouco tempo O Mamed vai correr A Itália E eu também tenho um convite Para ir com o Mamed Boiano Lá numa serra Era um calor de morte Em agosto Calor de morte Dez quilómetros de estrada Mil metros Cada volta Milagrosamente Chego no final Eu sou o segundo Chego com os africanos Eu sou o segundo Está uma senhora ali sentada E olhou assim para mim Olhou para os tanos todos rotos Eu não vejo os novos Que assim Não vou já estragar os novos Estou a guardá-los Primeiro vão com os velhos E a galera Manda-me chamar Manda-me chamar Olhou para os ténis e tal Também falava zero Italiano Alguém foi lá Daí o endereço e tal Onde é que vimos Na semana a seguir Chega aqui ao suporte Um caixote Carregado de material Zapatilhos Roupa Tudo E um contrato Cinco anos Pela marca Pela marca Cinco anos Pela Diadora não Mas o menino Não Da Nike Mas o menino As serpantilhas novas Em vez de levar logo Não Ficar no quarto Guardado Mas foi uma boa opção Foi uma boa opção Mas foi Para poupar Mas era a minha sabatilha Dona rota Nós quando íamos competir Logo no início da carreira A gente olhava para a categoria Dos atletas O que tinham nos pés O que? Um ténis? É, 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 isto corre muito E raríssima vez foi Raríssima vez foi No início das carreiras Raramente foi Eu também me lembro Quando chegava no Barrenço Quando fui à Luz Ou quando fui à Alvalade Ou às andas Também olhava para as botas deles Botas e meias Os meninos A nossa era a Sportex A também era a Sportex Não era por si Não tinha marca Nossa era Como é que é A marca branca A marca branca A marca branca Olhava-me Mas depois também senti O contrário O contrário No Benfica também senti Tu olhas Já fizestes Não é? Tu quando olhas Estão a olhar para a minha bota É verdade Mas tem uma história gira Com o futebol No Sporting Quando o Sporting Jogou contra o time Soar Ganhámos aqui Os rumenos Os rumenos Ganhámos cá 7 a 1 Treinador Marinho Pérez Marinho E depois vamos jogar lá Nós muitas das vezes Éramos convidados Para ir com a equipa Sim Então Nós fomos jogar à Ruménia Pai duas, três semanas Quando houve aquela grande revolução Estão lá na Ruménia Quem é que vai com a comitiva? O Major O Valentino Aureiro Nós aterramos No aeroporto militar O Major à frente Está lá Aquilo Uma maravilha Chegámos no hotel Hotel intercontinental O cozinheiro Era o Ivaristo O Ivaristo Não com o bacalhau E tal O Ivaristo Entramos lá no hotel Na cozinha Chile Meu Deus Aquela cozinha Aquilo era ratos Meio que coelhos O Ivaristo Epá Ó Dionísio Vem me ajudar O Dionísio Epá Cozinha a ajudar O Ivaristo Chegámos lá Na recepção O Valentim O Major Batele Aureiro Trocou o dinheiro Epá Trocou o dinheiro Chega ao pé de mim O Dionísio Não estou a exagerar Assim Uma lota de dinheiro Manos Manos Isto é para vocês Nós íamos morrendo Tanto o dinheiro E o Dionísio Nós estamos milionários Era com as lindas italianas Era com as lindas italianas Tanto o dinheiro Meu Deus Epá Porreiro Um abraço Ao Major Obrigado Certo Quando é que vamos fazer compras E a seguinte Vamos às compras já Vamos às compras Onde está ali o supermercado E estamos no supermercado Foram as notas Nada Tudo vazio Sabe o que é que eu caminhei lá para comprar? Um lagarto em madeira Olha que coisa que a gente comprou Um lagarto em madeira Trouxemos o dinheiro Como é que é agora? Nada Mas é giro Mas o Major era sempre assim Pô, uma máquina Depois a direção lá do clube O jantar O jantar Estava lá uma banda A tocar A carregando instrumentos E tal O Sousa Sintra Era o presidente Também cheio de massa Como não tinham de gastar Comprou a banda Os trumentos E eu e o Mano A carregar Aqueles instrumentos enormes Que pode eu Não se a carregar Não, para o tocar Para o tocar Violinos E o que tanto Foi tudo O Mano O Fernando Rompe Mande Ajuda Carrega aqui o material Muito bem Ficamos por aqui Nesta primeira parte Do nosso bar Com o Domingos E também com o Paulo Guerra Vamos voltar para a semana Para mais histórias Outros protagonistas Também Igualmente engraçadas Contamos consigo Estamos na Sport TV Mais Como sabe Isto ainda continua a ser Um bar aberto Primeira coisa Lá que eu cheguei Ao Sport Primeira coisa Que ele me disse Olha Tu acabas de chegar A Universidade Do Atletismo Filho de Deus Ia com a 4ª classe Já fui Ia com a 4ª classe O que que era Olha Eu tenho que ir Espera a coisa Ainda davas para a medicina Exatamente Depois até à 4ª Já não é mal Não Não Mas depois Era obrigada a estudar Ah pois Depois olha Depois agora Vai estudar E fui estudar Outra coisa Olha A tua modalidade Tu corres Contra o tempo Tchim Meu Deus Horário É sagrado Eu estive no Sport Quase 20 anos A treinar todos os dias Duas vezes por dia E uma ao domingo Nunca achei atrasado Um segundo Nunca Tchim 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 Tchim